Olá, tudo bom? Mário, Roberto, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Como é que está tudo? Tudo certo, tudo certo. E aí, seu Gilberto? E aí, eu vou falar do meu amigo Mário. Oi. Meu irmão Máriozinho. Eu vou fazer uma introdução, Mário. Não dá para ser breve, porque eu não tenho culpa se você tem o currículo visto extenso, né? Ah, está tudo certo. Eu primeiro queria agradecer por você ter suspenso suas obrigações didáticas para apresentar o seminário. Na realidade, eu espero que você tenha sugerido aos seus alunos para assistirem ao seminário, como se fosse uma aula. Vai aprender muito mais do que numa aula, garanto a você. Quer dizer, pelo menos não no sentido do professor, mas no sentido do conteúdo mesmo. Fazer ciência, ver a ciência feita ao vivo, né? Mas, então, rapidamente, o que vai ser difícil, o doutor Mário Sérgio Palma tem um currículo Vita Invejável. Se a gente for pegar a formação acadêmica dele, ele é químico pela Universidade de São Paulo, ter mestrado e doutorado em Ribeirão Preto. E, pós-doutorado, ele resolveu aprender japonês. Então, passou quatro, cinco anos no Japão, em Osaka, na Faculdade de Medicina, trabalhando lá, no Instituto Sambor. O que quer dizer isso, Mário? Sambor quer dizer o quê em Osaka, em Japão? Center Institute of Biorgânica Research. Isso aí. E aí, hoje ele é professor titular de proteômica na Universidade Estatual Paulista, da UNESP, no Instituto de Biosciências, em Rio Claro. Em pesquisa, o doutor Mário Sérgio tem também um currículo Invejável. Ele tem larga experiência em bioquímica de macromoléculas, química de proteínas e peptídeos, mas eu incluiria macromoléculas, porque ele trabalha com outras macromoléculas que não proteínas também. E produtos naturais também, né? Química de produtos naturais, de origem animal, vegetal não, trabalha mais com animal. E, obviamente, ele é especialista em espectrometria de massa e macromoléculas biológicas. Na área de pesquisa, ele trabalha muito com venenos, principalmente estrutura de toxinas, caracterização estrutural, funcional, de toxinas venenos. Também é metabolômico e trabalha também com glândulas de insetos, né? Aqui, nas toxinas, ele é mais dos atrópodes do que qualquer outra coisa. Obviamente, ele é pesquisador do CNPq e possui centenas de trabalhos publicados. Também orientou dezenas de dissertações de mestrado, tese de doutorado e supervisão de pós-doutores também. Internacionalmente, nacionalmente, perdão, na administração científica, isso é muito importante, é uma faceta que a gente exerce muito para tentar melhorar, desenvolver, ajudar o desenvolvimento da ciência no país. Ele presidiu o ramo latino-americano da Sociedade Internacional, The National Society on Neuropeptides. E também foi membro do conselho dessa sociedade. É editor de química de proteínas de uma revista, Amino Acids, química de proteínas e peptídeos, ela é sediada em Viena. E é revisor, né? Editor, revisor de uma opção de revistas. Frontiers, Science Reports, peptides, aminoácidos, etc. Tudo isso para dizer que o doutor Mário Palma é ainda um excelente conferencista. Eu acho que esse é um dom que ele tem. Eu adoro as conferências, as palestras do Mário. Vamos ver a seguir se vocês concordam comigo. Tá legal? Mário, Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado, Gilberto e Tiago, pelo convite. Muito obrigado, Gilberto, pela longa introdução aí. Muito obrigado pelas palavras. Muito me lisonjeia. Mais do que eu mereço. Não, são verdadeiros. Estou muito aquém. Hoje, nós escolhemos para conversar a respeito, um tema que a gente faz de vez em quando. A gente trabalha com geração de imagens espectrais, proteômica em situ, trabalhando com o Maldi MSI. Mas não dá para fazer isso toda hora, todo dia. É preciso ter tempo. É preciso ter um bom material. É preciso estar com o equipamento em cima. Tudo bem montadinho. E nós escolhemos um tema já antigo. Tem uns 10 anos que, de vez em quando, a gente faz alguma coisa nisso lá no laboratório. Não especificamente com o Maldi MSI, mas com o Maldi MSI, mas com relação ao estudo de glioblastoma. A escolha desse tema é porque ele é áspero. É um tema difícil de trabalhar. Os glioblastomas, ou os gliomas, de uma maneira geral, são tumores relativamente agressivos. Os tumores de cérebro, bastante agressivos. E eles evoluem no sentido de aumentar a extensão da patologia muito rapidamente. São tumores difíceis de trabalhar para o cirurgião. difícil de fazer a cirurgia, porque não são tumores sólidos. Não são tumores que têm uma bóida facilmente visível. Nós temos um quadrinho aqui, do lado esquerdo da imagem. Nós temos, esses dados são para os Estados Unidos. Alguma coisa da ordem de 18 mil casos de tumores do sistema nervoso central. todo ano, dos quais 13 mil levam a óbito. Então, a mortalidade, a letalidade desse tipo de tumor, ele é muito grande. É uma das maiores causas de morte de homens e mulheres no mundo inteiro. E, curiosamente, é um tumor de células glia. Agora, fazer o diagnóstico desse tumor é muito difícil. Porque o cérebro é formado de muitas células diferentes. Em especial, as células glia. O tumor, como está mostrado nesse esquema aqui, nessa figura, o tumor, ele pode evoluir rapidamente de uma célula primária para uma célula maligna e já classificada em grau 4. Quem estabelece os critérios para fazer a classificação de graus de tivão de 1 a 4 é a Organização Mundial da Saúde. E a figura ao lado dessa evolução direta aqui mostra que eu posso ter uma célula de origem. Essa célula de origem quase sempre é uma célula tronco neural. Ela pode sofrer mutações. Ela pode seguir diferentes caminhos. Ela pode evoluir para grau 1. Ela pode sofrer novas mutações, evoluir para grau 2. Novas mutações, evoluir para grau 3, até chegar em grau 4. Então, essa evolução, estágio por estágio aqui, é um pouco mais lenta. Ela pode levar alguns anos. Mas essa evolução súbita da célula primária para o gliblastoma grau 4 costuma ser muito rápida. E esses códigos que aparecem seriam as mutações que se acumulam. Uma célula tronco neural pode sofrer mutação espontânea como ela pode receber sinalização de células vizinhas e incorporar essa característica tumoral, essa característica cancerígena, a partir da célula vizinha. Então, nós temos células tronco neurais em diferentes estágios de se tornar uma célula saudável ou em diferentes estágios de se tornar uma célula glia ou derivados de células glia com diferentes graus de gravidade da patologia. Isso tudo que nós estamos falando está mais ou menos esquematizado aqui. Então, eu tenho um progenitor neural, que é uma célula tronco, que pode se diferenciar em neurônio ou pode se diferenciar ligeiramente produzindo um progenitor neural, uma célula tronco neural, glial. E essa célula glial pode receber por sinalização sinais para que ela ou induções de mutações, induções de regulações de diferenciação celular bastante complexa, em que ela pode se tornar uma célula saudável no percurso ou ela pode se tornar uma célula que tem... um tumor que tem células saudáveis, células doentes, células cancerígenas e células tronco iniciadoras do tumor. Então, nós temos essa situação toda. Obviamente, ela pode também se transformar totalmente... Todas as células desse tumor são cancerígenas. Seriam gliomas. Agora, vamos imaginar essa complexidade histopatológica. Isso torna difícil o estabelecimento de critérios de observação. O patologista não tem facilidade para classificar. Nós vamos ver no próximo figura que existem as ferramentas, mas essas ferramentas são baseadas em marcadores moleculares. E quando nós falamos em proteoma e marcadores moleculares, é uma situação complicada, porque a maioria do que se chamou, até recentemente, de marcadores foram descartados. Porque, muitas vezes, se coloca como marcador a expressão, a superexpressão de uma proteína ou a subexpressão dela. Olha, a proteína que aumenta a concentração, que diminui a concentração, é um péssimo critério para se tornar marcador molecular. O ideal é que tenha uma proteína de presença única na patologia e a ausência dela em condições normais de saúde. Mas nem todas as proteínas estão nessa categoria em se tratando de gliomas. Então, eu tenho um tumor que tem células em vários estágios de tumorigenicidade e células saudáveis misturadas. Quando a gente submete essa célula a um procedimento citotóxico, de timoterapia ou de radioterapia, em princípio, se destrói as células tumorais, mas não se destrói necessariamente as células precursoras dessas células tumorais. Ou seja, células tronco-neurais que já começam a se expressar genes marcadores ou proteínas marcadoras do tumor. Isso significa que se destrói a maior parte do tumor, mas não se destrói tudo. As células tronco-neurais, que estão em estágios preliminares de se tornar uma célula de glioma, elas se asficam e assumem o lugar daquelas que foram destruídas. E o tumor, depois de algum tempo, volta muito mais resistente. Então, nós vamos falar assim, o glioblastoma necessariamente seria um glioma grau 4. O glioblastoma multiforme é a característica, não se chama glioblastoma multiforme graus 1, 2 e 3. Se chama de grau 4 apenas de glioblastoma multiforme. Não é glioblastoma multiforme nos três primeiros graus. O tumor volta e fica muito mais resistente à quimioradioterapia do que ele era antes. É muito desagradável saber que, por exemplo, o doador que cedeu, ou os doadores que cederam para a gente as células concordarem em doar o corte cirúrgico feito pelos cirurgiões neurologistas que operaram o paciente do tumor, quando o tumor nos foi cedido, três meses depois, a maior parte dos pacientes doadores já estavam em óbito. Essa figura, ela tenta mostrar o circuito de transformações, de diferenciação celular. Por exemplo, aqui nós temos células tronconeurais. Nós temos marcadores específicos para essa célula. Então, nós temos aí o CD-133, Nestein, Sock-Zoom. A célula tronconeural se diferencia numa célula progenitora neural que pode se transformar. Aqui ela pode, estamos mostrando, ela pode sumir três caminhos. Ela pode ser um progenitor neural glial restrito. Ela pode ser um progenitor de neuromotor. Ela pode ser um progenitor de neuromotor restrito. Então, essa célula pode seguir três caminhos em termos de diferenciação. Embaixo de cada célula existe o nome das proteínas que são consideradas marcadoras. O que nos interessa é esse circuito que vai para a direita aqui porque ele chega em células do tumor do glioblastoma multiforme. Então, a célula progenitora glial restrita tem como marcadora a Nestin e a NG2, que é um protoglicano de pondroitina. Essa célula se diferencia em astrócito tipo 1 que tem como marcador CD44, proteína glial GFAP e a proteína S100, S100, S100A, S100B. E essa pode se diferenciar em tumor de glioblastoma. Mas ainda o Nestin pode virar oligodendrócito tipo 2 ou pode virar que, por sua vez, pode se diferenciar em astrócito tipo 2 ou oligodendrócito. Debaixo de cada um continuamos tendo os marcadores. Veja, o Nestin continua, ele estava aqui em cima, passou para o progenitor, passou para o progenitor restrito glial, passou para o oligodendrócito do tipo 2 e ele não mais se expressa quando eu tenho o oligodendrócito já maduro. Então, vejam, existem os marcadores. Agora, para o patologista, ele não pode ficar estudando o paciente, tirando a amostra, fazendo análise proteômica, fazendo análise transcriptômica. Ele tem que trabalhar com a ferramenta que ele dispõe. A ferramenta que ele dispõe para identificar, fazer o diagnóstico desse tumor é a imuno-estoquímica. Então, ele tem que contar com a existência de anticorpos específicos disponíveis comercialmente, o que torna o trabalho dos patologistas extremamente difícil. Então, ele vai ficar dependente da avaliação do patologista, o patologista cirurgião vai ficar dependente da avaliação do patologista que vai examinar o tecido, que vai fazer análise patológica, anatomo-isto-patológica. Mas é muito difícil olhando para essa célula, vocês imaginam que quase tudo isso pode estar presente dentro de um mesmo tumor. Então, como é que a observação histológica disso é complicada? Ele vai se utilizar de um pouco de imuno-estoquímica. química, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, o que nós fizemos? Nós fizemos algumas reuniões com o neurologista, cirurgião neurologista, com o patologista, com o patologista clínico, com o patologista laboratorial, e nós trabalhamos com amostras recém coletadas, elas foram congeladas, não foram submetidas ao processo de fixação e pelinização e proteção com parafina. Então, não são materiais parafinizados. Nós fizemos vários cortes de cada sessão, depois alguns foram analisados diretamente sem digestão com tripicina, outros foram primeiro analisados com a digestão, foram primeiro geridos com tripicina, e em seguida analisados com o uso do MALDE. Adquirimos uma enorme quantidade, alguns milhões de espectros. Quem trabalha com espectrometria MALDE conhece bem a ideia de que adquirimos o primeiro espectro, ele é o espectro autêntico, do jeito que a gente está vendo. O segundo espectro, ele aparece do jeito que está obtido mas aparece também uma segunda tela, quase todo equipamento MALDE tem isso, que é uma transformada de Fourier do primeiro espectro com o segundo. Quando vier o terceiro, a gente vê o espectro puro da terceira aquisição, do terceiro shot de laser, e na outra tela abre a média do primeiro com o segundo com a média com o terceiro. uma das telas vai mostrando o espectro atual, o último adquirido, e a outra tela vai mostrando a média da média, 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 que é grosseiramente, para não entrar em detalhes sobre como funciona uma transformada de Fourier, e esses espectros vão sendo transformados. Só que o interessante para se fazer imagens espectrais com MALDE é poder desacoplar esses espectros que estão sob transformação de Fourier. E, para isso, nós vamos, nós utilizamos uma abordagem. No nosso caso, nós fizemos isso tudo manualmente. Nós vamos, além de tratar as imagens, de tratar o espectro, primeiro a gente fez um tratamento de desacoplamento de um espectro combinado da média com a média para a gente retornar ao espectro original. E isso, normalmente, é feito com uma análise de PLSA. Eu já vou falar um pouco disso. Ela é importante porque a gente vê, por exemplo, aqui, estamos imaginando, imagine que cada corte é constituído de mil cubinhos hipotéticos, cubinhos de poucas micras. de face lateral e ângulos de 90 graus. Cada cubículo desse pode ter uma proteína, pode ter um peptíde, mas tem material que extravasou do corte, tem material da perenização, tem material dos tratamentos que a gente dá, dos reagentes, dos solventes, dos agentes fixadores, e a gente trata com metanol, o tratamento inicial da amostra para fazer mal de MSI é muito parecido com o tratamento que os histologistas fazem inicialmente para revelar, para fixar os tecidos, para fazer a visualização. E isso tudo deixa resíduo. Nós vamos usar as análises de PLSA para limpar um pouco cada um, cada espectro obtido, para cada shot obtido, para que a gente possa descontar isso depois. Quando eu trabalho com o espectro já transformado de Fourier, isso tudo fica omisso, fica embutido dentro do espectro que a gente adquire. Cada espectro desse, uma vez tratado, ele se desdobra, ele diminui de intensidade, enfim, a gente tem que descobrir quando desacopla isso tudo, qual é o nível de ruído que essas moléculas estranhas produzem e nós vamos ter que eliminá-las. Então, nós vamos usar o tratamento de dado de análise probabilística semânica latente, PLSA, para fazer a limpeza, para distinguir, porque nós vamos fazer esse tratamento e identificar. Tem um sinal aqui, eu tenho picos que vêm do extravasamento do tecido, ele vai criar uma falsa imagem de localização errada de uma proteína, de um peptídeo. Eu tenho que usar o PLSA para identificar isso e vou pedir para depois eliminar todos esses sinais do espectro. Alguém pode me perguntar, Baunas, eu podia fazer, eu podia fazer análise, análise de outro tipo de tratamento de dados. Eu poderia, eu posso fazer quase todo tipo de tratamento de dados que eu quiser, mas um PLSA tem a vantagem de que quando a gente subtrai, não cria o vazio na imagem. E quando eu subtraio, dá zero ou negativo, o valor matemático, quando eu vou representar na imagem, pelos tratamentos tradicionais, cria-se um vazio, fica preto profundo, depois de subtração. E não é isso que a gente quer, a gente quer que os sinais continuem existindo desde que eles façam parte da amostra, não sejam ruídos ou contaminantes da manipulação dessa amostra. Então, vamos imaginar, só para não deixar sem falar um pouquinho sobre esse tratamento, PLSA é o tratamento que funções ou bancos de funções ontogênicas, como o GO, o Diniontology, trabalham exatamente com esse tipo de tratamento de dados aqui. Nós não vamos fazer discussão matemática, só para ter uma ideia do que influencia esse tratamento. Então, aqui nessa equação S é um documento, C é uma palavra e T é um tópico, é a variável escondida. Se nós fizemos a correlação com a espectrometria de massas, com o dado da análise MALDE, S vai ser um espectro, C vai ser o valor da relação massa-carga, ou seja, aquilo que identifica o peptídeo ou a proteína. E T é um tópico específico, correspondente, eu posso falar de um tecido, mas eu posso falar, no caso aqui, o tecido é um só, no caso do gliblastoma, eu posso considerar isso aqui um tipo de célula. Então, mais ou menos com esse tipo de enfoque que a gente fez essa parte do trabalho, esse tratamento do trabalho. E uma vez feito, eu tenho um espectro limpo com sinal, uma relação sinal-ruído bem elevado, 20, 30 vezes sinal maior do que ruído, ou mais, e a gente correlaciona ou a uma região, ou a uma molécula, ou a uma grande molécula, uma pequena molécula, enfim. Aqui, no caso, por exemplo, esse sinal está todo mostrado em vermelho, quer dizer que a distribuição desse sinal, aqui é a sobreposição de todos os sinais, de todos os espectros que carregam esse sinal. Aqui, em verde, a sobreposição, a imagem gerada pela sobreposição de todos os espectros que têm esse sinal. Ah, mas e no outro que está mais baixo? Só foi eliminado aquilo que não pertencia, aquilo que é contaminante e aquilo que é artefato. Então, nós fazemos uma correlação depois de pronto, depois de tratamento do PLSA, nós correlacionamos um pico de um determinado valor de relação a essa carga ou mais, porque quando a gente hidrolisa uma proteína, mesmo no tecido sólido, uma determinada proteína pode ter dois, três, quatro peptídeos relativos à sua sequência primária que foram revelados após a digestão. Então, no caso, a gente procura fazer a superposição de todos eles e só usa as regiões em que a superposição é completa. Isso se justifica quando a gente olha para cada localidade. Então, aqui eu tenho um corte do glibolastoma, isso aqui é o que saiu do paciente, isso tem alguma coisa, esse corte tem mais ou menos 5 milímetros de comprimento, 3 milímetros, 2 milímetros e meio de largura. Então, vocês veem que é uma região muito pequena. Uma outra característica que chama a atenção é que vocês veem muito fundo branco, tem muita necrose, então as células são destruídas, fica um espaço vazio. mas se eu pegar o espectro desse ponto a esse, desse ponto a esse, desse ponto a esse, e assim sucessivamente, se vocês observarem, os espectros não se repetem, existem diferenças de um espectro para outro, algumas vezes diferenças absurdamente grandes. Então, vamos imaginar esse sinal aqui, esse sinal é desse peptídeo aqui, T, T, F, E, E, e vai embora. Em relação a essa carga, 1898.14. Esse sinal está aqui, no meio desse monte de ruído. Se eu pegar esse espectro com esse sinal e pedir somente para que ele traga todos os espectros que carregam esse pico aqui, eu vou ver essa imagem aqui. Depois de feito o tratamento que nós estamos discutindo, depois de feito o tratamento com PLSA, essa é a imagem. Nós vamos falar um pouquinho dessa imagem daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes. Então, vejam, o tratamento final é feito onde a gente tem a coloração por hematoxilina e usina, coloração de proteína por hematoxilina e usina, e o tratamento depois de feito a desacoplamento dos espectros e as subtrações necessárias com a ajuda do PLSA. Em seguida, se funde as duas imagens. As duas imagens são fundidas e resulta nisso daqui. Então, nós temos vários pontinhos. Por que eu vejo pontos tão grandes? Isso está relacionado com a resolução do equipamento. O nosso molde é relativamente antigo, já tem cerca de 10 anos ou mais, 10 para 11 anos, e ele tem um feixe de laser cujo diâmetro está entre 80 e 100 microns. Praticamente do diâmetro de uma glia. Deu um tiro, destrói a glia inteira, queima todos os sinais de uma vez. Então, não é uma imagem de altíssima resolução, mas, de qualquer maneira, resulta numa imagem interessante e a gente vê pontos. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre esse aspecto, mas vocês podem ver que nós temos figuras circulares, começa no centro com uma cor vermelha intensa, que é uma intensidade muito grande para os picos, depois ele vai clareando até ficar azul clarinho. e, para alguns deles, se a gente ampliar, nós vamos ver direitinho uma ou duas células no centro e as outras em volta, formando círculos concêntricos, que é a maneira pela qual a célula precursora glial costuma sofrer a diferenciação em glia madura ou em células de gliomas. de glia madura antes de a gente discutir isso, é importante examinar um pouquinho, esse aqui é o mesmo tecido feito, o mesmo tratamento feito lá no Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina de Butucatu, quem fez isso aqui foi o nosso colaborador patologista, o doutor Flávio Oliveira. Se a gente examinar só essa pequena região aqui, ela corresponde a essa regiãozinha aqui, aqui está o resultado da histologia, então eu tenho a coloração de HE dessa região amplificada, a proteína marcadora KI-67, a proteína marcadora S-100 e a proteína marcadora GFAP, proteína glial fibrilar. O resultado da patologia é muito claro, é muito visível, dá para ver direitinho as estruturas nas quais a patologia, os marcadores estão associados. Então, aqui, nós tratamos com PLSA, é a mesma coisa, nós tratamos com PLSA, aqui eu tenho a marcação para a proteína KI-67, fundimos a imagem do corte da coloração de hematoxilineuzina com o tratamento de PLSA feito para KI-67, e aqui eu tenho o tratamento do PLSA obtido para a imagem em fusão, da HE com o mal de MAGIN. Então, o que a gente tem? nós temos aqui o retângulo assinalando a posição específica para a gente discutir a ocorrência de um tumor, nós temos aqui dois tumores bem visíveis, o patologista consegue perceber aqui, dois tumores por um adensamento das marcações imunohistoquímicas, na mesma região nós temos aqui duas marcas bem visíveis, esse tratamento com PLSA ele permite que a gente refine ou a gente torne mais granular a imagem, essa aqui é a imagem bem fina, então a gente vê um gradiente de vermelho, laranja, amarelo, azul, isso aqui seria o equivalente à intensidade do pico observado na análise de malde, então aqui é um pico muito intenso e o azul marinho é um pico muito baixo, então nós vemos aqui manchas claras aqui, aqui em torno também, essas manchas claras correspondem também às células que estão fracamente marcadas, elas estão associadas a outras estruturas, mas eu tenho a proteína se expressando associada a essas outras estruturas nas quais a gente não detecta com facilidade, o canal é muito fraco, mas de qualquer maneira eu posso acompanhar com a barra aqui do lado direito de 0 a 100% de intensidade, o PRSA faz esse tratamento direitinho, se eu pego 50 mil espectros que tem o pico ou os picos que foram utilizados como marcadores do peptídeo dessa proteína, ele vai fazer o tratamento estatístico disso inclusive, mas essa imagem mostra uma excelente correlação do tratamento feito com o PLSA com o resultado da imunohistoquímica e com a fusão da imagem colorida por marcada de HE com a marcação com o espectro Maldi, revela a presença dos tumores com muita eficiência. aqui eu já tenho um outro marcação, é a mesma coisa para o mesmo tecido, só que numa outra região, porque nós utilizamos outro conjunto, outro kit de anticorpos para fazer isso, então a marcação agora é para CD31, nós temos tumor aqui marcado por imunohistoquímica, na mesma posição que esses cortes têm as mesmas dimensões, eu só estou com cores diferentes, são tratamentos diferentes para a mesma coisa, então aqui eu tenho intensidade muito alta, eu tenho um tumor aqui, se a gente ampliar aqui vocês vão ver mais ou menos onde está a seta, a posifici tumor na posição, então nós fizemos isso para cinco, seis proteínas para as quais nós temos anticorpos comerciais disponíveis para servirem como ferramentas para o patologista, obviamente nós não pegamos, nós não procuramos essa proteína especificamente, tem outras proteínas que a gente procurou e não encontrou, na realidade a gente faz uma análise esses tecidos em paralelo com a análise MALDI, nós fazemos nós fazemos a extração disso, com a cetonitrila e fazemos uma análise proteômica convencional e vamos trabalhar com as proteínas que foram identificadas, se eu chego à conclusão que esse sinal foi obtido por um determinado peptídeo, nós temos o espectro MSM desse peptídeo com a sequência identificada, então nós começamos a trabalhar com aquilo que era possível trabalhar, porque a gente não é toda hora que você tem material do paciente para trabalhar, não é toda hora que o paciente vai para a cirurgia de gliblastoma, muitas vezes o paciente vai a óbito antes de ser submetido à cirurgia, não dá tempo. Então vamos pegar uma célula, vamos pegar um marcador celular comum, vamos pegar a tubulina beta 2A que tem essa sequência de peptídeo para esse valor de MZ, ao fazer isso nós encontramos todos esses pontos azuis aqui. Essa é uma proteína muito comum, seja nas células tronco-neurais, seja nas células tronco-neurais que estão iniciando a diferenciação, seja nas células tumorais. Então é um marcador comum, é um marcador de fundo, é a base de fundo para a gente identificar. Obviamente se nós conseguíssemos identificar tudo ficava um gorrão só, mas com o tratamento e com o laser com o diâmetro muito grande a gente vê esses pontos de um diâmetro razoavelmente consistente. Então nós pegamos marcadores e astrócitos do tipo 1 e do tipo 2, nós pegamos a proteína acídica fibrilar glial a proteína S100B e a proteína o antígeno CD44. Cada um coçou identificado por um peptídeo. Nem sempre a gente consegue dois peptídeos porque a quantidade de material é muito pequena e a manipulação é relativamente grande nessas amostras. Então o que que a gente tem? em laranja estão já a imagem fundida aqui, né? A imagem espectral do malde com HE. Então aqui temos os três padrões. Eles são parecidos, mas não são idênticos. O que mostra que cada proteína tem um padrão típico, muito embora as concentrações principais, por exemplo, nessa região aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, elas são relativamente consistentes nos três, mas não é um padrão idêntico. São marcadores, mas eles estão sendo analisados em cima do mesmo tecido, mas não são exatamente todas as mesmas células que estão expressando. Essa heterogeneidade histológica também se reflete como uma heterogeneidade proteica. Agora, vamos marcar os marcadores que estão aqui em todas essas figuras são os mesmos que nós vimos no fluxo de diferenciação celular a partir da célula tronco neural original. São aquelas proteínas que estão marcadas a cores embaixo do desenho de cada célula. Então, aqui nós temos os marcadores EFA2, EFRIM, Podoplanin e KI67. Ocorreu algo parecido do que nós vimos no slide anterior. O padrão é semelhante no geral, mas nos detalhes tem diferenças razoáveis. Então, nós temos aqui as células em amarelo são células que já são células de glioblastoma grau 4. Fazem parte de um tumor de glioblastoma grau 4. Esses também são marcadores. Algumas vezes vocês veem que o sinal fica muito com diâmetro muito grande o ponto colorido e dois, três tiros de laser muito próximos acabam somando e convergindo. Enquanto isso, nós podemos ter alguns sinais bem pequenos, pontos azuis bem pequenos. Bom, nós também marcamos CD31 e CD34. Alguns desses aqui, o EGF e o receptor de EGF, na realidade, não tem kit de não tem kits de anticorpos específicos para o patologista trabalhar. Eles são considerados marcadores a partir de trabalho de transcriptoma. Então, nem sempre a gente vai conseguir trabalhar bem com eles, porque até onde nós temos conhecimento, essa proteína e essa proteína são consideradas marcadores, mas eles são marcadores que se superexpressam nos nos gliomas. Nós já comentamos anteriormente que essa superexpressão não é uma coisa boa, não é um critério muito bom para se levar em conta a existência de um marcador. Aqui eu tenho CD31 e CD34, para os quais existem kits de anticorpos para o patologista trabalhar. De todos, essas duas marcações têm padrões muito parecidos entre si, embora não sejam idênticos, a maior diferença está aqui, ele está ausente aqui. e agora pegamos aqueles marcadores, o Nestin, Sócrates 2 e CD133, que são marcadores de células progenitoras de glia, ou células tronco neurais. Então, as células progenitoras de glia têm esse padrão de marcação. Aqui, todas as células marcadas em verde são células que ainda não se diferenciaram, elas são células puras. Isso é bem interessante. E nós tivemos, fomos muito felizes, porque essas três proteínas foram detectadas com razoavelmente, com a razoável segurança na análise proteômica convencional desses cortes. Então, nós pensamos, já que nós podemos marcar as células tronco neurais ou as células progenitoras de glia, e podemos marcar as células ainda progenitoras que começam a expressar as primeiras proteínas características da marcação de 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 glioma, por que que a gente não não usa a PLSA para fazer esses agrupamentos? Ou seja, o nestinho está aqui, daquelas três do slide anterior, nós pegamos o nestinho CD133, que são mais consistentes. As células que foram marcadas únicas exclusivamente com nestinho e CD133 estão marcadas em verde aqui nessa essa imagem. E as células que expressaram nestinho mais CD133 mais pelo menos um dos marcadores de glia, ou essas duas mais podoplanin, essas duas mais EFA2, essas duas mais EFRIN A1, essas duas mais KI67, ou combinação de duas ou mais dessas aqui com essas aqui, estão marcadas em vermelho. Então, veja bem, nós estamos usando o molde Merge para demonstrar a heterogeneidade celular do tumor de glioblastoma. As células verdes são células saudáveis, ainda não se diferenciaram, e as marcações em vermelho representam as células, elas carregam ainda os marcadores de precursores gliais, células tronconeural, e já expressam as primeiras proteínas do glioma. Então, nós temos aqui as células iniciadoras, então, em vermelho, nós temos aqui células iniciadoras do câncer, do tumor de glioma. Então, nós temos células saudáveis, células em início de marcação e início de diferenciação para se tornar glioma, células já completamente diferenciadas em glioma, e células saudáveis outras que não são mais glias, que se diferenciaram no transcorrer. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todas essas possibilidades, aqui está a imagem do tecido de coloração HE, e nós vamos sobrepor sobre essa imagem aqui as marcações de astrócitos, de células tronconeurais, de células verdadeiramente gliômicas, de células iniciadoras do câncer, mas ainda não totalmente diferenciadas, e outros tipos de células e outros tipos de marcações que não estão relacionadas diretamente com o tumor. ao fazer isso é essa marcação que nós obtivemos. Então, nós temos aqui em laranja os astrócitos, a marcação de astrócitos, em verde as células tronconeurais, em amarelo o tumor do glioblastoma grão 4, em vermelho as células iniciadoras do câncer, as células iniciadoras do glioma, e em azul outros tipos de células, porque ainda a gente não discutiu todos os tipos de células, apenas os mais importantes. Com isso, nós conseguimos utilizar MALDE Imaging, MALDE Mass Specter Imaging, como uma estratégia, não para fazer o diagnóstico de câncer, porque leva muito tempo para fazer isso, o tratamento de dados é muito prolongado, mas para comprovar dois aspectos extremamente importantes. O primeiro deles, que existe diferenciação lenta e seletiva, as células tronconeurais podem se diferenciar pelo contato com as vizinhas em astrócitos, por exemplo, saudáveis, o astrócito, por sua vez, pode se diferenciar em glioblastoma, eu posso ter uma diferenciação direta, a passagem direta de uma célula tronconeural para uma célula gliômica, glião 4, e eu tenho células com diferentes estágios de evolução do tumor. Se esse material aqui é submetido à radioterapia ou quimioterapia, basicamente, o que vai ser destruído? O que vai ser destruído são as células vermelhas, com certeza, pode destruir um pouco das outras, e as células amarelas. Agora, como essas células vermelhas, marcadas em vermelho, são células iniciadoras do câncer, nem todas vão ser destruídas, algumas vão permanecer e vão se diferenciar e resultar de novo em células cancerígenas. E essas células cancerígenas, por interação de vizinhança com células saudáveis, vai aumentar ainda mais a resistência do tumor aos próximos tratamentos. O resultado disso tudo é que o prognóstico, quando um patologista pega um material como esse, ele vai dizer para o paciente, eu vou fazer sua cirurgia e o paciente vai perguntar quanto tempo eu tenho de vida ou meu parente vai ter de vida a partir da cirurgia. Ele vai dizer que ele não sabe, mas provavelmente de um a três meses. Essa perspectiva é muito pesada, mas o que a gente visualiza nessa imagem nos permite entender a complexidade desse processo. Existe toda uma teoria, toda uma teoria que explica a diferenciação das células tronco-neurais em células iniciadoras do câncer até chegar em glioblastoma grau 4. Entre as teorias que se utilizam para explicar está a ideia de que vesículas extracelulares são emanadas a partir das células cancerígenas e carregando proteínas ou carregando até mesmo RNA mensageiro que vai ser incorporada essas vesículas se fundem com as células e se a RNA seria incorporada. Obviamente, tudo isso é bastante especulativo, mas são teorias que explicam essa complexidade. Olhando para essa imagem dá para entender como se sente o patologista que vai fazer o exame clínico do tecido, o exame do tecido, o exame histopatológico para emitir um laudo nesse sentido. então, a técnica de mal de MSI associada aos tratamentos de dados com PLSA permite a identificação de uma série de marcadores em GBM mesmo não tendo a contrapartida dos anticorpos específicos que os patologistas usam. O dado é relativamente robusto. A técnica mal de MSI possibilita uma estratégia interessante para mapear a distribuição das células obviamente não com valor diagnóstico nem com valor clínico mas com valor científico para explicar a complexidade do tecido e a dificuldade do serivial. E essa técnica esses protocolos de mal de MSI combinados com análise PLSA permite a identificação da existência de células tronconeurais e de células tronconeurais em processo de diferenciação em diferentes estágios. Bom, eu queria antes de encerrar eu queria agradecer o pessoal que está trabalhando com a gente no laboratório eu não posso deixar de agradecer aqui a doutora Lucilene que começou esse trabalho depois ela saiu foi trabalhar em Botucatu e esse pessoal todo aqui de alguma maneira ajudou bastante no desenvolvimento do trabalho eu gostaria de um agradecimento especial ao professor Flávio de Oliveira Lima que é o nosso colaborador patologista queria agradecer também as agências que financiam o nosso pesquisa o nosso trabalho o nosso laboratório e finalmente agradecer o convite e a audiência de todos vocês obrigado pela atenção a gente agradece palmo excelente deixa eu botar aqui para o Gilberto está aí bater palma aqui eu tenho certeza que está todo mundo super feliz muito bom você sabe que obviamente que você não vai lembrar mas eu lembro que eu era aluno daquele congresso que teve foi uma SBTX eu acho que foi de 2004 que eu assisti uma palestra sua eu acho que eu acho que era no começo daquele projeto que você estava estudando as gotículas de veneno na teia da aranha eu lembro que aquilo me deixou assim foi lá 2004 nossa foi assim eu lembro que tinha certeza que ia ser uma palestra excelente e você é o homem das multifacetas eu imaginei que você ia trazer o trabalho de glioblastoma para a gente hoje e foi ótimo enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas aqui no chat e eu não sei se talvez o Gilberto quer fazer a pergunta eu queria te perguntar na verdade duas em uma primeiro qual quão esquépticos os patologistas são com a possibilidade de se estudar utilizar a espectimetria de massa para diagnóstico ou enfim se eles se você vê que eles estão assim abertos para uma nova tecnologia e também o que você acha que falta para a gente conseguir porque assim no mundo ideal a gente conseguiria ter um teste o cirurgião faz a recepção ele remove um pedaço do 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 sério é porque o ideal ele conseguir remover o máximo possível do tumor e também das células tronco tumorais que são elas que como você mostrou bem elas que são os vilões para para a reincidência do tumor se você vê um futuro médio prazo talvez para a gente utilizar essa técnica ali na sala de cirurgia eu sei que para pequenas para pequenos compostos isso já tem tem até aquele trabalho da livre que ela tem aquela caneta para o peptíde a gente sabe que é mais difícil o que complica eu vejo a possibilidade disso evoluir naturalmente porque imagine quando nós eu e o Gilberto começamos você é moço quando eu e o Gilberto começamos com espectrometria de massa lá naqueles workshops em 1996 Gilberto não dava nem para imaginar que nós íamos chegar e fazer esse tipo de trabalho nos dias de hoje agora o que dificulta um pouco não é a aceitabilidade os médicos de uma maneira geral principalmente os mais jovens ele ele eu estou vendo aqui o Maurício Marques um abraço para ele na realidade a dificuldade que a gente encontra para levar esse nível de espectrometria de massa para a sala de cirurgia está relacionado com a digestão contra a piscina é uma etapa complicada é uma etapa relativamente lenta um protocolo relativamente em desacordo com o procedimento é muito longo isso muito complicado para se fazer em 15 20 minutos naturalmente que se se faz isso com extratos né ó Marianita um abraço para a Marianita também é só para se isso se faz estava aqui estava cheio de ex-alunos seu aí na hora que você assistir depois no Youtube você vai ver que vários mandaram um abraço aí vários ex-alunos aí depois você assiste obrigado obrigado a você e a eles então não existe dificuldade dos médicos dos cirurgiões em aceitar essa ajuda aquele trabalho da Livi em que ela usa a caneta facilita porque você detecta diretamente o material sem nenhum tipo de sem necessidade de pré-tratamento aqui precisa de pré-tratamento então eu vejo um pouco de dificuldade porém eu vejo a possibilidade de você carregar um mal de toffee portátil por exemplo e fazer esse mesmo tipo de tratamento lá na agricultura no campo em tempo real eu vi dois anos atrás um sujeito com um mal de portátil atirar cola andando numa plantação de milho e analisando folhas e grãos de milho para detectar a presença de pesticidas que eram proibidos por lei o cara a detecção do pesticida no local ele já tem uma antena de GPS no sistema dele e ele já lança o espectro e o relatório online e o sujeito já é multado no ato mas eu não vejo dificuldade para os clínicos aceitarem essa técnica eles têm sido até bastante receptivos no início fica meio desconfiado porque esse cara não é médico esse cara não é cirurgião mas quando eles começam a ver os primeiros resultados eles ficam bastante bastante afáveis bastante receptivos a aceitar essa tecnologia e é um barato até para avisar os mais obviamente quem é da espectrometria de massa já sabe disso mas se tem alguém assistindo isso tirando a parte que o Palma falava que era imunistoquímica aquilo era espectrometria de massa e aqueles pontinhos eram análise dos peptídeos tem gente que fica achando que aquilo é uma estoquímica tem várias você marca só marcação química aquilo é marcação química você detectou o mesmo peptídeo você pega aquele espectro e pede para sobrepor você elimina tudo que não for sobreposição e o que fica marcado são aquelas regiões então existe um espaço vazio entre um ponto e outro que obviamente tem células tem parede tem espaço espaço de crescimento do tecido tem matriz extracelular e a matriz extracelular não está marcada então tem os espaços vazios que marcam bem o limite entre um tecido e o outro mas a marcação é química abraço para a Maria Helena também faz tempo que não a ver eu banquei com a Maria Helena ela me convidou para uma viagem aos Estados Unidos ano passado eu estava com outro compromisso e no fim das contas a pandemia me impediu de fazer um e fazer outro aí ele quer saber se a análise se refere a uma amostra de um paciente e se você sabe se a variabilidade entre esses pacientes vamos lá existe existe uma variabilidade dentro do mesmo paciente porque imagina que não sei se vocês conseguem mostrar a mão aqui na os tecidos formam os tecidos formam camadas e quando a gente fatia com o micrótomo as camadas supostamente dentro dessas 12 micras são mais ou menos paralelas mas não existe um paralelismo perfeito entre as camadas quando a gente retira então existe uma resposta ligeiramente variável o PLSA também serve para isso para eliminar se a camada de baixo for muito diferente da camada de cima a gente é obrigado a anular os espectros da camada de cima ou os espectros da camada de baixo mas assim existe sim uma grande variabilidade entre os pacientes essa variabilidade existe já a nível histopatológico Maria Helena então é uma situação é uma situação que deixa o patologista com dificuldade de fazer o diagnóstico quando a gente falou que ia trabalhar nesse tema os patologistas ficaram todos radiantes de alegria mas existe sim essa variabilidade tanto no fatiamento quanto existe uma certa variabilidade de resposta em função de como o laser é absorvido a energia distribuída entre as moléculas tem que lembrar que os cortes não são retinhos e a gente tem que cortar no plano seguindo em paralelo com o plano que o cirurgião fez isso é uma outra dificuldade de manter exatamente paralelo a camada de baixo com a camada de cima a camada de baixo é analisada para num corte a camada de cima é analisada num outro corte e assim sucessivamente então existe sim uma variabilidade física existe uma variabilidade genética a heterogeneidade da composição histológica do material de um paciente para outro o Magno também está com pergunta ele está até com duas na hora que você terminar essa já passa para uma próxima ele quer saber como fica a reprodutibilidade da imagem por malde quando dois peptídeos diferentes para a mesma proteína são usados nós fazemos isso algumas vezes nós superpomos aquilo que é superponível nós nunca tivemos uma situação em que não existe superposição se você tem peptídeos da mesma proteína que tem respostas heterogêneas na distribuição você precisa tomar cuidado nós chegamos a fazer até com quatro peptídeos da superposição respecto do peptídeo A, B, C e D em geral a gente obtém 70, 80 85% de superposição e aí a gente pega essa área superposta nessa porcentagem eu defino a porcentagem de superposição que eu vou usar a partir da análise PLSA essa técnica permite essa essa facilidade vamos assim dizer você vai dizer tal da não ajeitar não você define um nível de porcentagem se não for superponível vamos dizer eu conseguir no máximo 30% de superposição eu prefiro mostrar a imagem do peptídeo A do peptídeo B do peptídeo C separadamente não superponível o Magno ele ainda também falou rapidinho na apresentação na questão da resolução do LASE se você acha que dá para ser óbvio maioriamente os equipamentos que trabalham com single cell atualmente eles têm um laser com diâmetro muito pequeno normalmente o sistema de seleção de potência dos lasers é uma coisa meio arcaica na maioria dos equipamentos no single cell já não dá mais para ser arcaico na realidade potência é igual a força sobre superfície então o que que eles faziam eu tenho uma potência muito alta eu posso variar a potência do laser em função da voltagem você seleciona superfície então a mesma potência com uma superfície menor vai me dar a mesma força uma força muito grande sobre uma superfície muito pequena vai me dar aumentar a potência isso é feito nos lasers normais só que para poder melhorar a resolução eles tiveram que eles tiveram que modificar a maneira de seleção de potência do laser os lasers para single cells devem produzir eu não fiz ainda não tive oportunidade fui convidado para fazer isso no single cell que a Shimados lançou recentemente mas eu teria que pegar minha amostra e ir para o Japão a pandemia está impedindo de fazer qualquer coisa nem eles me querem lá agora nesse exato instante mas o laser para single cells meu conhecimento é teórico sobre isso mas onde eu já li parece que eles conseguem de 5 a 10 micras para um laser de diâmetro que é de 10 a 20 vezes mais estreito do que o que a gente usa aqui eu consigo dar com 5 eu consigo dar alguma coisa aí de 20 tiros de laser numa mesma célula consigo trabalhar com localização subcelular no nível em que nós trabalhamos passa muito longe disso eu acho que o single cell vai poder ajudar nessa tarefa lá no futuro e eu estou muito curioso para ver como é que isso funcionaria essa marcação funcionaria no single cell eu tenho bastante curiosidade tem uma pergunta do Pedro Vendramini também em relação ao protocolo do Capelo lá de Portugal parece que ele está usando o ultrassolo para deve ser para aumentar a velocidade da digestão em uma hora se você acha que isso é uma possibilidade inclusive eu vou emendar na dele porque pelo que eu entendi vocês extraem para fazer a digestão o processamento não é no tecido eu queria saber se você acha que é possível fazer a digestão direto no tecido nós temos duas coisas nós trituramos o tecido para fazer um extrato geral para fazer eu preciso ter um perfil proteômico porque eu só posso fazer marcação daquilo que eu encontrei de fato eu preciso provar na hora que eu for publicar de que eu tenho um espectro confiável que me leva à sequência que por sua vez me permite a identificação de uma proteína nós fazemos todas essas marcações que vocês viram foram feitas no tecido eu nunca fiz digestão com ultrassom no tecido eu tenho eu tenho a impressão que se aplicar ultrassom no tecido pode desagregar principalmente se o tecido vier de ele já foi trabalhado está preservado perinizado com com parafina mas para fazer análise normal eu não vejo uma análise proteômica normal em extrato eu não vejo nenhuma dificuldade em usar esse inclusive você mencionou que você tem o tecido ele não é colocado na parafina como é que é por exemplo a consistência de um glioblastoma ele fica mais rígido ou ele tem a consistência ou outro? é uma célula do cérebro o cérebro é borrachudo é lázido é duro de trabalhar não é dá uma segurança razoável em trabalhar cérebro, fígado, rim são tecidos que permitem uma manipulação muito interessante ele não desmancha com facilidade não fragmenta por fazer o excesso de manipulação a Diana e o Daniel vou ter colocado os dois aqui eles tiveram a mesma pergunta eles querem saber a questão no caso da Diana aqui acho que era da outra do Daniel quer saber se esse resultado pode ser quantitativo também se você pode correlacionar a intensidade do esporte com a abundância daquele peptídeo bom você tem um tratamento matemático eu estou trabalhando com PLSA eu poderia trabalhar com PCA eu poderia trabalhar com média desvio padrão da intensidade dos picos o problema é que o maldito pode ser usado quantitativamente mas eu preciso eu diria assim ele é semi quantitativo se eu fosse pensar em termos de credibilidade eu não tenho uma quantificação absoluta eu não tenho uma quantificação absoluta eu vou considerar o maldito eu vou pegar para uma determinada substância o pico mais intenso eu pergunto qual é a intensidade desse pico para o software que faz o PLSA ele vai me dizer qual é a intensidade essa intensidade passa a ser 100% a ausência passa a ser zero e aí eu tenho uma semi-precisão eu não tenho um negócio preciso eu tenho uma estimativa que me daria uma ideia razoável dessa quantificação mas não é uma quantificação verdadeira é possível nós estamos trabalhando numa técnica em que a gente padroniza eu coloco uma amostra do lado mas é complicado fazer isso porque se eu coloco se eu estou trabalhando com extrato e estou trabalhando com malde eu posso colocar na placa amostradora um padrão feito com o mesmo solvente ou com os mesmos solventes que eu utilizei para fazer o extrato da amostra mas eu não não tenho muita confiabilidade eu colocar um padrão na placa do malde ao lado do tecido porque o tecido tem suas fibras tem sua resistência tem cada tecido tem uma osmolalidade típica característica então eu consigo não só com PLSA como quase com todos os softwares que tratam dados do malde eu consigo fazer essa pergunta qual é o pico mais intenso qual é a maior intensidade se eu for muito restrito se eu diminuo muito o meu campo você imagina um espectro no MZ1000 a esquerda eu tenho sinais mais fracos a direita eu tenho sinais mais fortes se eu fecho muito a janela se eu tiro para fora eu tiro da minha análise um pico de referência que era o meu 100% o meu pico agora passa a ser o 100% que eu estava então é uma dificuldade porque é o pico mais intenso do campo que eu estou trabalhando o 100% e o 0% são duas medidas relativas eu vou fazer algo relativo em função de duas medidas que já são relativas por isso é que tem aquela escala de cores do lado da imagem do molde que grosseiramente representa o 0% com cores frias e o 100% com cores quentes aquilo é só para te dar uma ideia não é uma medida precisa eu diria que no máximo com muito boa vontade é semi-quantitativo o 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 fazer nunca fiz ainda não Giuseppe eu ainda nunca fiz nós não tivemos essa oportunidade não é bem interessante eu não sei como é que isso eu não tenho nem uma previsão sobre como isso vai se comportar na realidade eu nunca fiz nenhuma modificação pós-tradicional por molde made eu nós temos feito pelo jeito clássico de uma maneira muito parecida com o que o próprio Giuseppe está trabalhando a gente faz por enriquecimento usando aquelas rosinas de afinidade né o 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 tecido, porque normalmente a gente tem a preocupação como a manipulação é muito extensiva para analisar a proteína existe muitos contaminantes existe muito material da manipulação que aparece se eu lavo demais, normalmente isso é feito com etanol ou com metanol se eu lavo demais eu tiro os metabólicos mas o que eu posso fazer é usar cortes paralelos, reservar e fazer um tratamento separado para a proteína de um jeito e para metabólito do outro, de maneira a preservar a integridade dos metabólitos principalmente porque a gente faz três ou quatro lavagens com com etanol ou metanol no pré-preparo das amostras para proteína a parte eu nunca fiz mal de image, mas quem faz fala assim, que talvez uma das partes mais críticas dessa etapa seria a sobreposição da matriz de forma uniforme no tecido como é que você tem feito isso? isso é um spray como é que você tem feito essa nós temos um sistema que ainda é versão beta até hoje faz 12 anos que é a versão beta modelo de teste modelo de laboratório não tem, não foi comercializado que a Chimados desenvolveu um sistema de robótica em que nós podemos colocar um reagente por vez com aplicação ultrassônica então a solução penetra no tecido como é um curso de área muito pequena ele não ele não prejudica estruturalmente a organização do tecido e a gente consegue colocar as coisas lá dentro com com bastante qualidade então eu posso colocar até quatro soluções diferentes até quatro materiais diferentes para fazer o preparo da amostra isso ajuda obviamente esse sistema inclui o o o spray né então na realidade o nosso sistema não é exatamente espreado nós fizemos uma modificação para selecionar o volume e a velocidade com que a a matriz né creio que você referia a matriz é aplicada sobre a amostra e isso é acompanhado antes de se fazer análise a gente olha com observa esse material sublupa para saber se aquela camada cristalina se formou sobre se ela estiver muito craquelada a gente coloca um pouco de solvente para desfazer aquilo na superfície né e e e deixa e deixa esfriar uma coisa importante é não normalmente a gente aquece para o solvente volatilizar e aquilo cristalizar o solvente não pode volatilizar muito depressa porque senão ele fica todo craquelado os cristalizinhos que se formam ficam todos quebrados uma evaporação mais lenta mais demorada produz um resultado de qualidade melhor interessante mas nós temos um robô para fazer isso por isso que a gente consegue razoavelmente bem o Diego ele tem uma pergunta que eu particularmente gostei muito perguntando como é que você brilha a exatidão de massa do malde variando em função da rugosidade do tecido você sabe rezar o Diego então reza é complicado isso pois é é complicado é por isso que algumas vezes a gente coloca alguns padrões um padrão interno então você por exemplo vai fazer análise proteômica você coloca um peptídeo não uma proteína mas você coloca um peptídeo num cantinho da tua amostra que você não vai usar para construir a imagem do tecido as bordas por exemplo você consegue checar a exatidão a exatidão das massas obviamente você vai ter que escolher uma região o bom malandro sempre pega o plano o planinho lisinho retinho a exatidão de massa vai ser maior mas é possível colocar dois ou três pontos nas bordas que não serão utilizadas para colocar para colocar para construir a imagem e colocar ali um 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 peptídeo a gente faz o tecido digerido e não digerido o tecido não digerido dá a massa das proteínas intactas mas não é muito útil não é muito útil para que ele serve porque se houver extravasamento de tecido além do esperado você vai detectar peptídeos que não deveriam estar presente na amostra sem digerir depois a gente analisa o porte digerido com tripicina tem que lembrar que quando vai fazer digestão com tripicina a gente usa duas, três, quatro até cinco vezes mais tripicina do que usa em solução porque o tecido é compacto quanto mais compacto o tecido por exemplo músculo fígado rins é muito complicado então você precisa colocar uma quantidade razoavelmente grande de na concentração relativamente elevada de tripicina mas aquilo Diego você coloca os padrões para tentar aferir a exatidão mas de fato o tecido não é tudo planinho tirado aquela camada inicial que a gente que a gente faz com com a matriz depois depois existe a possibilidade de ser um tobogã na realidade você tem toda a razão mas a gente usa os cantinhos as bordas para tentar controlar essa variável perfeito Gilberto você tem algum ponto acho que você está com só um seu microfone pronto eu gosto do Mário sabe por quê? porque ele nunca me desdiz eu disse que a sua bela palestra e foi como o Mário tem muita coisa aí por trás do que você tem aparentemente muito simples slides simples que eu digo mas tem tanta coisa tanta coisa experimental dificuldades problemas controles etc por trás que é extraordinário muito bonito esse trabalho são só as perguntas rápidas e pequenas quanto tempo leva procedimentos todos desde você ter a biópsia ou tecido até o resultado você teria se você fizesse na sala de cirurgia tirou e você deu o seu diagnóstico com a imagem quanto tempo você gastaria ou perguntando melhor quanto tempo tirando a hidrólise tríptica sobra o tratamento de dados é uma parte mais demorada não é Gilberto porque esses algoritmos para tratamento especial de imagem nunca foram desenvolvidos o LSA é um tratamento de dados convencional os matemáticos adoram usar isso alguns engenheiros usam isso o pessoal que trabalha com tratamento de imagens também o pessoal faz identificação de objetos por imagem sinais faciais por exemplo a inteligência artificial usa muito o LSA ele não está incorporado nos algoritmos de espectrometria de massa se tivesse eu diria para você que a gente levaria umas duas três semanas não é rápido não é pois é sem ele você pode colocar três quatro meses é é mesmo o ideal sendo tendo como quer dizer um tumor tendo marcador específico a proteína presente ou ausente mesmo assim isso teria muito tempo para você precisaria muito tempo para diagnosticar né os patologistas reclamam que a imuno a histopatologia né a imuno histoquímica que eles usam numa hipótese otimista leva duas três semanas para alguns casos para alguns tipos levam dois três meses mas a biópsia congelada não resolve não essa que nós trabalhamos foi biópsia congelada foi biópsia congelada ele faz ali na hora né ele tira o tecido congelado e olha né ele faz na hora e também não é só de diagnóstico quer dizer na hora da cirurgia o crítico me parece também é você definir uma margem de ressecção o problema desse tumor tem um trabalho clássico do 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 cara do mal de imagem o italiano o começou a imagem o caprioli hein o caprioli caprioli é o caprioli sobre mais ou menos sobre isso né ele faz com o fígado né você define uma margem de ressecção mas quando você vai fazer lá o mal de imagem do tecido do lado que foi retirado como se fosse tecido canceroso mas além você retira que seria o tecido saudável são os protocolos né protocolo de que outro protocolo de sei lá o que que manda o cirurgião cortar tantos centímetros do né do centro blá 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 então sobram células cancerosas ainda isso dá uma recidiva enorme né também o fígado Gilberto é tranquilo fazer essa manipulação porque o fígado inclusive regenera parcialmente cérebro além de não regenerar você o cirurgião não tem a borda ele não é um tumor que tem uma borda visível pra ele fazer a margem de ressecção a própria imagem a última imagem que eu mostrei revela isso né todo heterogímio a seção tem 5 por 3 milímetros que nós analisamos é um corte do cérebro o cirurgião nesse caso vai cortar o menor tecido possível e ainda por cima tem que pensar a margem de ressecção então é um trabalho muito difícil se ficar uma célula tronco neural primordial de glioblastoma ele volta pois é isso que eu tô dizendo né é como resolver isso né durante a cirurgia durante a cirurgia porque os protocolos mandam coisas definidas você sei lá né tantos centímetros daqui tantos centímetros até tanto né tipo de tumor há uma avaliação visual do cirurgião na hora também do tumor acontece muito tumor de estômago né eles olham lá tem um núcleo tem tantos centímetros 3, 5, 7 sei lá pra cortar ou remover o estômago inteiro e aí você corta e fica a célula tumoral como você diz uma recidiva anos depois né essa margem de ressecção é fundamental eu tenho eu não gostaria de estar na pele do cirurgião que abre e enxerga aquela situação ele não sabe onde que tem borda ele não sabe qual a margem que ele vai desistir e se ele tirar demais pra garantir como é cérebro ele tá levando provavelmente funções junto com esse corte controle de funções homeostásicas controle motor enfim vai deixar sequela isso de certa forma é diagnóstico de onde está o tumor do tumor e de onde está o tumor no fundo é diagnóstico a margem de ressecção eu concordo eu não queria estar na pele de um cirurgião também não e tem mais dependendo da posição em que ele estiver não se opera é é verdade se a região for muito nobre não tem cirurgia é verdade é verdade mariozinho obrigado parabéns viu obrigado vocês pela oportunidade gostei foi legal rever vocês mandar um alô aí pra todos os colegas que estavam assistindo um grande abraço ao proteônico pra todos a gente que vem né é vamos ver como é que fica uma vacina né Gilberto toma uma vacina e leva o certificado de vacina pro congresso não uma não não várias toma todas né na dúvida não tem não tem não tem não tem não tem não tem francesa americana qualquer língua toma tudo o quanto fica aí de ouvir Tiago você chegou a ver ou não não eu acho que no pico vocês estão 60 por aí diga Mário a revista lá do BR Jack deve estar para sair já viu quem viu a entrevista Gilberto está adorando a revista olha o Daniel um abraço o Daniel seu artigo também causou muito boa impressão na mesma revista o volume o volume do BR Jack está para sair na verdade eu não sou o editor eu estou colaborando obrigado Magno eu estou colaborando com o Zez né estou colaborando com o Zez nesse número obrigado um abraço um abraço para você está adorando a sua entrevista Gilberto eu já dei o pré-print para os meus alunos lerem que horror fácil não rapaz eles já te adoravam agora então a menina leu o trevinho e falou assim aquele tiozinho é muito legal além de além de meu amigo você é muito gentil vale valeu estou doido para ver o número me aviso a segunda que está sendo distribuído já está legal está beleza obrigado pela oportunidade o bate-papo tchau ótimo obrigado obrigado ótimo um abraço obrigado valeu valeu tchau